Quem manda aqui sou eu E abaixar o som e me chamar de cachorrinho E abaixar o som e me chamar de cachorrinho Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, sou eu que mando em mim Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, você quer mandar em mim Quem manda aqui sou eu, rapaz Você manda bem pouquinho Você quer mandar, mas quem manda aqui sou eu Você sabe disso Quem manda aqui sou eu, faço o que eu quiser Não venha tirar onda pra cima de mim Não vem botar boneco querer dar na minha cara E abaixar o som e me chamar de cachorrinho E abaixar o som e me chamar de cachorrinho Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que mando em mim Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, você quer mandar em mim Quem manda aqui sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Você sabe disso Eu aumento o som e abaixo na hora que eu quiser Quem manda aqui sou eu Sucesso pra você Olha o governo Aô! Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Relaxa esse tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Sucesso pra você Onde o governo Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Olhando o mesmo céu Que distância cruel Relaxa esse tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É nesse horas É nessas horas É isso aí, Rony Gouveia pra você Sucesso Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida De minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tem a dizer Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí Já passei na sua vida De minha vida esqueci De minha vida esqueci Se eu quiser sair eu saio Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo A liberdade A liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade A liberdade A liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém 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 Mais uma música da minha autoria pra você. Sucesso, Rony Gouveia. Meu amor, estou sofrendo, chorando, venha me ver. Vem depressa, vem correndo, vem me matar de prazer. Há muito tempo eu estou aqui, a saudade ardendo no meu peito. Foi tantas as loucuras, perdoa o que eu te fiz, magoei teu coração, me arrependi. Hoje só me restam as lembranças e a dor, no peito tá um coração vazio, meu amor. Vivendo na amargura, chorando na mesa de um bar, chamando por seu nome, venha me amar. Meu amor, estou sofrendo, chorando, venha me ver. Vem depressa, vem correndo, vem me matar de prazer. Hoje só me restam as lembranças e a dor, no peito tá um coração vazio, meu amor. Vivendo na amargura, chorando na mesa de um bar, chamando por seu nome, venha me amar. Meu amor, estou sofrendo, chorando, venha me ver. Vem depressa, vem correndo, vem me matar de prazer. Sucesso pra você! Onde engoveia é pra você? A mulher que eu amava me deixou na mão Foi embora com outro, foi morar no cabaré Hoje o que me resta é a solidão Só vivo chorando, perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Ômigo, veia pra você Tô bebendo demais porque tô revoltado Não pensava que eu ia perder minha mulher Hoje estou com a vida toda bagunçada Hoje eu topo tudo que der e vier Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré A mulher que eu amava me deixou na mão Foi embora com outro, foi morar no cabaré Foi embora com outro, foi morar no cabaré Hoje o que me resta é a solidão Só vivo chorando, perdi minha mulher Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Comigo, veia pra você Tô bebendo demais porque tô revoltado Não pensava que eu ia perder minha mulher Hoje estou com a vida toda bagunçada Hoje eu topo tudo que der e vier Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Perdi minha mulher, perdi minha mulher Pra um bebarrão lá do cabaré Perdi minha mulher, perdi minha mulher Quando a gente ama e não tem amor Fica sofrendo e não tem onde ir E na verdade eu amo essa mulher Eu quero ela e ela não me quer Quando a gente ama e não tem amor Quando a gente ama e não tem amor Quando a gente ama e não tem amor Fica sofrendo e não tem onde ir E na verdade eu amo essa mulher Eu quero ela e ela não me quer Se você souber como eu te queria Daria tudo pra viver com você Você me abandonou Me maltratou Me maltratou Mas eu amo você Se você souber como eu te querer Daria tudo pra viver com você Você me abandonou Você me abandonou Me maltratou Mas eu amo você Mas eu amo você Mas o sucesso da minha altura é pra você A rocha A rocha Se você souber como eu te querer Daria Daria tudo pra viver com você Daria tudo pra viver com você Você me abandonou Me abandonou, me maltratou, mas eu amo você Se você soubesse como eu te queria Daria tudo pra viver com você Você me abandonou, me maltratou, mas eu amo você Mas eu amo você Eu quero fazer aqui uma homenagem aos artistas de sucesso do Brasil O cantor que eu admiro é o Devinho Novaes Tá fazendo sucesso, é um bom rapaz O cantor que eu admiro é o Devinho Novaes Tá fazendo sucesso, é um bom rapaz Já veio um pavo na Bahia Mashora não, bebê Já veio um pavo na Bahia Mashora não, bebê Chora não, bebê Canta aí, amigo Pabulo, que eu quero ver Chora não, bebê Chora não, bebê Canta aí, amigo Pabulo, que eu quero ver Em todo o Nordeste ele está estourado O nome dele é safadão Mas em todo o Nordeste ele está estourado O nome dele é safadão Vai safadão, vai safadão Você arrasta a multidão Vai safadão, vai safadão Você arrasta a multidão Arrocha! Uh! O meu cavalo é show, meu cavalo é show O manoval também estourou Meu cavalo é show, meu cavalo é show O manoval também estourou Os meninos estourados de caro aro É flor de manda caro O cantor que eu admiro é o Devinho Novaes Tá fazendo sucesso, é um bom rapaz O cantor que eu admiro é o Devinho Novaes Tá fazendo sucesso, é um bom rapaz Já veio o Pabllo na Bahia Chora não bebê Já veio o Pabllo na Bahia Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Canta aí amigo Pabllo que eu quero ver Chora não bebê Chora não bebê Canta aí amigo Pabllo que eu quero ver Em todo o Nordeste ele está estourado O nome dele é safadão Mas em todo o Nordeste ele está estourado O nome dele é safadão Vai safadão, vai safadão Você arrasta a multidão Vai safadão, vai safadão Você arrasta a multidão A rocha O meu cavalo é show, meu cavalo é show O mano palco também estourou O meu cavalo é show, meu cavalo é show O mano palco também estourou Os meninos estourados de caro aro É flor de manda caro Os meninos estourados de caro aro É flor de manda caro Flor de manda caro, flor de manda caro Tá estourado de norte a sul Flor de manda caro, flor de manda caro Tá estourado de norte a sul Arrocha, arrocha Ei moço, que negócio é esse? Paga o meu dinheiro Eu vendi com tanto prazer, moço Agora eu quero receber meu dinheiro Ei cara, paga o meu dinheiro, né? Rony Gouveia pra você Pedi uma coca e uma pitua Pedi uma cerveja bem gelada Pedi uma bisteca de boi Pedi um pratinho de salada Tá todo se escondendo ali na mesa Daqui você só sai se me pagar Pague meu dinheiro Agora pague meu dinheiro Desse jeito assim não dá Pague meu dinheiro Agora pague meu dinheiro Pague meu dinheiro Desse jeito eu vou quebrar Não faça isso comigo Eu vendo minhas coisinhas aqui no meu barzinho Arrumar um troquinho pra fazer a feira Pedi uma coca e uma pitua Pediu uma cerveja bem gelada Pediu uma besteca de boi Pediu um pratinho de salada Tá todo se escondendo ali na mesa Daqui você só sai se me pagar Pague meu dinheiro Pague meu dinheiro Agora pague meu dinheiro Desse jeito assim não dá Pague meu dinheiro Moço, agora pague meu dinheiro Pague meu dinheiro Desse jeito eu vou quebrar Pague meu dinheiro moço Pague meu dinheiro Agora pague meu dinheiro Desse jeito assim não dá Pague meu dinheiro Eu preciso da comida A meus buchudim que tá em casa Senão eu vou ter que quebrar Pague meu dinheiro moço Agora pague meu dinheiro Agora pague meu dinheiro Nunca mais eu vi você ficar online no seu celular Te mandei mensagem mas você não quis nem visualizar Tem alguma coisa errada e eu não sei explicar Você era a bateria do seu celular que não quer carregar Ela me bloqueou No seu WhatsApp No seu Facebook e no Instagram O amor covarde Ela me bloqueou Perdeu o sentido Mas qualquer ser humano Merece outra chance Amor eu insisto Eu errei com você Em questão de minuto Mas pra mim te perder Foi fração de segundo Eu errei com você Eu fiz jogo sujo Mas que nunca errou nessa vida Ou aqui nesse mundo eu duvido Nunca mais eu vi você ficar online no seu celular Te mandei mensagem mas você não quis nem visualizar Tem alguma coisa errada e eu não sei explicar Você era a bateria do seu celular que não quer carregar Ela me bloqueou No seu WhatsApp No seu Facebook e no Instagram O amor covarde Ela me bloqueou Ela me bloqueou Perdeu o sentido Mas qualquer ser humano Merece outra chance Amor eu insisto Eu errei com você Em questão de minuto Mas pra mim te perder Foi fração de segundo Eu errei com você Eu fiz jogo sujo Eu fiz jogo sujo Esse mundo eu duvido Eu fui você Eu... Eu cubei Euimetration Me��as e dar Eu fui você Eu gostei É isso aí, sucesso da minha autoria é pra você Aô! A rocha Moça, eu não tô velho assim Pra você zoar de mim Pra você zombar de mim Moça, ainda tô na moda Eu me sinto um galã Eu me sinto um galã Me chama de amor Me chama de bebê Me chama de meu nevo Só não me chame de seu Zé Me chama de amor Me chama de bebê Me chama de meu nevo Só não me chame de seu Zé Moça, me chama de amor Me chama de bebê Me chama de meu nevo Vai Só não me chama de seu Zé Por favor, moça Me chama de bebê Bom, eu não tô velho assim Arrocha, arrocha Moça, eu não tô velho assim Pra você zoar de mim, pra você zombar de mim Moça, ainda tô na moda, eu me sinto um galã Eu me sinto um galã Me chama de amor, me chama de bebê Me chama de meu nego, só não me chame de seu Zé Me chama de amor, me chama de bebê Me chama de meu nego, só não me chame de seu Zé Moça, me chama de amor, me chama de bebê Me chama de meu nego, vai Só não me chama de seu Zé, por favor moça Arrocha, arrocha Esqueça de uma vez essa humilde casa Eu já joguei no lixo nosso travesseiro Melhor morar sozinho com uma solidão Aô! Eu já tirei seu nome do meu celular, a vida é um jogo muito passageiro Não vou perder meu tempo com você, mas não Pra fazer amor, só por fazer, com você não quero não Pra fazer amor, só por fazer, por fazer não quero não Busca da minha autoria, pra você Aô! A rocha Esqueça de uma vez essa humilde casa Eu já joguei no lixo nosso travesseiro Melhor morar sozinho com uma solidão Eu já tirei seu nome do meu celular, a vida é um jogo muito passageiro Não vou perder meu tempo com você, mas não Pra fazer amor, só por fazer, com você não quero não Pra fazer amor, só por fazer, por fazer não quero não Pra fazer amor, só por fazer, com você não quero não Pra fazer amor, só por fazer, por fazer não quero não Aô! Pra fazer amor, só por fazer amor, só por fazer amor, só por fazer amor Aô! 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 Legenda Adriana Zanotto